Olá, pessoal. O tema de hoje é sobre terceirização. Então, o fenômeno da terceirização sempre manteve uma relação de tensão e de até mesmo antagonismo com o direito do trabalho por sua evidente falta de sintonia com os princípios intuitivos desse ramo especializado. Trata-se de repasse de serviços visando a excelência administrativa, ou seja, a tomadora de serviços, não se preocuparia em gerir aquela atividade terceirizada. E o Instituto se distingue da relação empregatícia clássica para formar um elo triangular no qual se insere o prestador de serviços e o tomador. Então, eu tenho aqui, veja aqui no nosso slide, o triângulo onde eu tenho o empregado terceirizado, o prestador de serviços terceirizados e a empresa tomadora ou cliente. As leisinhas marcadas de vermelho para inserção na nossa lista de leis, lei 6.019-74, assim como o decreto 10.854 de 2021, especificamente os artigos 39 e 40. Então, vamos tratar um pouquinho do histórico da terceirização. Até 2017, a terceirização não tinha uma regulamentação legal. A hipótese era tratada por meio da súmula 331 do TST. Segundo o TST, para que a terceirização fosse válida, era necessário que somente a atividade meio fosse terceirizada, ou seja, não se admitia a terceirização das atividades fins, mas somente de atividade meio, periféricas, acessórias. Então, vamos imaginar, numa padaria, por exemplo, é possível terceirizar a atividade de vigilância ou a atividade de limpeza, mas a sua atividade principal, ou seja, o padeiro, segundo o TST na súmula 3.3.1, não era possível terceirizar. Além disso, exigia o TST que a subordinação fosse exclusivamente com a empresa prestadora de serviços terceirizados, e não com a tomadora. No nosso triângulo da terceirização, o trabalhador é empregado da empresa prestadora de serviços terceirizados. Por sua vez, uma terceira empresa, uma segunda empresa, empresa tomadora, ela contrata a empresa prestadora de serviços terceirizados para a prestação de um serviço que ela, sim, vai entender por terceirizar. Então, até 2017, a terceirização é regulamentada ali pela súmula 3.3.1 do TST. Em 2017, especificamente em 31 de março de 2017, a lei 13.429 de 2017, ela alterou a lei 6.019 de 74. Essa 6.019 de 74, originalmente, ela é prevista para o trabalho temporário. Mas essa alteração, efetivada pela 13.429 de 2017, passou a incluir a prestação dos serviços terceirizados. Só que essa 13.429, que alterou a 6.019, o fez de modo muito superficial. E isso acabou aumentando a celema na doutrina e na jurisprudência. Por quê? Não deixou claro se era possível terceirizar somente as atividades periféricas, acessórias, ou as atividades MEI, tal como previsto na súmula 3.3.1, ou se admitia a terceirização de atividade fim. Então, diante da celema, da controvérsia que passou a existir, ou seja, na verdade, não passou a existir, essa controvérsia já existia, e ela foi ainda acentuada pela 13.429, foi que a reforma trabalhista, lei 13.467, alterou novamente a 6.019 para prever expressamente a possibilidade de terceirização de quaisquer atividades, sejam elas fins ou acessórias. Não se distingue mais para fins de terceirização em atividade MEI, periférica ou atividade fim, porque a 6.019 agora prevê expressamente a possibilidade de terceirização de quaisquer atividades da empresa, tomadora ou cliente, incluindo aí a sua atividade fim. Então, no nosso exemplo da padaria, agora é possível terceirizar, inclusive a atividade de padeiro. que está incluída aí na atividade fim daquela padaria. Então, eu resumi o nosso histórico, e aqui eu coloquei para vocês mais detalhadamente nos nossos slides. A 331 previa a terceirização da atividade MEI, periférica ou secundária, ausência de pessoalidade e subordinação para com a empresa tomadora dos serviços, inicialmente a 13.429 alterou a 6.019. Gente, sobre essa alteração da 6.019, a 6.019, quando você for fazer a leitura dela na sua casa, tem que fazer com os olhos bem abertos, porque ora ela fala do temporário, ora ela fala do terceirizado. Se você não prestar atenção, dá para confundir os dois. Então, a leitura tem que ser com bastante atenção. A 13.429 efetiva essas alterações na 6.019, porém, ela faz de modo superficial, restando omissa, não explica se a terceirização contempla, então, autorização para atividade de fim ou não. foi que a reforma trabalhista, a lei 13.467, acaba com a controvérsia e prevê a possibilidade de terceirização de quaisquer atividades, inclusive atividades principais. Artigo 4 da lei 6.019. Vou abrir para vocês aqui, antes de passar para frente, o artigo 4A da 6.019. Considera-se a prestação de serviço a terceiros, a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades. Veja, a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. Não deixa dúvidas. A pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço, que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. A observação de suma importância aqui é que o STF, no julgamento da DPF 3.2.4, Recurso Extraordinário 958252, por maioria de sete votos a quatro, e isso foi em 30 de 8 de 2018, uma decisão dotada de efeito vinculante, decidiu o STF que é possível a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive em atividade FII. Destacando-se a ausência de pessoalidade e subordinação, ou seja, a tomadora contrata os serviços e não a pessoa. Quando ela contrata a empresa prestadora de serviços terceirizados, ela está contratando aquele serviço específico que ela está terceirizando, e não o empregado fulano ou ciclano que vai prestar os serviços terceirizados. A ausência de pessoalidade, também a ausência de subordinação desse trabalhador terceirizado em relação à empresa tomadora ou cliente. Veja a tese de repercussão geral que decorreu desse julgamento do STF. Lembrando que a decisão é dotada de efeito vinculante. É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independente do objeto social das empresas envolvidas. Mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Então, qual é o conceito de terceirização? E eu trouxe para vocês um conceito de vólia. Vólia Bonfim, uma doutrinadora famosa da nossa área. Terceirização é a relação trilateral formada entre trabalhador, intermediador de mão de obra e o tomador de serviço. Aquele triângulo que eu mencionei para vocês. Caracterizada pela não coincidência do empregador real com o empregador formal. Por que eu fiz questão de trazer esse conceito? Veja, a empresa de serviços terceirizados é ela a empregadora real daquele trabalhador que presta serviços terceirizados. Então, lá no nosso exemplo da padaria, o padeiro João, ele é empregado da empresa prestadora de serviços terceirizados. Ele não é empregado da padaria. A padaria é chamada de tomadora. É ela quem contrata o serviço terceirizado. Ela não contrata João. Ela contrata o serviço de fabricação de pães. Então, pouco importa se a empresa prestadora de serviços vai mandar para fabricar o pão naquele dia, João ou Maria. Maria, não há a pessoalidade desse trabalhador em relação à empresa tomadora. Quais são os requisitos do contrato de prestação de serviços terceirizados? A previsão é do artigo 5B da 6.019. Por todo o tempo aqui, quando nós vamos tratar da terceirização, tem vários detalhes minúcias que estão na lei que eu sugiro que você faça o fichamento para leitura de antes da prova. Porque se cair, você vai lembrar com facilidade. Então, os requisitos do contrato de prestação de serviços. A qualificação das partes, a especificação do serviço a ser prestado, e esse serviço tem mesmo que ser especificado, porque, como eu disse, contrata-se o serviço e não a pessoa do trabalhador. E nós vamos ver logo, logo, que não pode haver o desvirtuamento desse trabalhador para ser alocado em outra atividade que não a terceirizada. O prazo para a realização de serviço, se for o caso, e o valor. Eis os requisitos do contrato de prestação de serviço. A empresa de trabalho terceirizado, também chamada de prestadora de serviço, é ela quem vai contratar, remunerar e dirigir o trabalho realizado por seus trabalhadores. É ela que é a empregadora. Necessariamente, ela tem que ser uma pessoa jurídica de direito privado. E ela deve ter capacidade econômica compatível com a execução de serviços, ser inscrita no CNTJ e registro na junta comercial. O capital social dela deve ser compatível com o número de empregados. O que o legislador pretendeu aqui? Ele está tentando, de alguma forma, dar uma pequena blindada nessa empresa prestadora de serviços terceirizados, no sentido de garantir que ela será uma empresa economicamente sólida para não ocorrer dela fechar e esses trabalhadores terceirizados não terem garantido os seus direitos trabalhistas. Por isso que ele fixou um capital social mínimo compatível com o número de empregados. Inclusive, tem uma tabela na lei constando qual seria esse capital social e o número de trabalhadores. Mais uma tabela que eu sugiro fichar mesmo. Quarteirização. O que é quarteirização, professora? Pois bem, vamos trazer aqui para o nosso exemplo. A padaria. A padaria terceirizou o serviço de padeiro. Ela contratou uma empresa de serviços terceirizados para prestação do serviço de fabricação de pães. Ocorre que essa empresa de serviços terceirizados subcontrata outra empresa. Ela vai terceirizar essa atividade. Então, é quarteirização. Quando a prestadora de serviços terceirizados subcontrata outra empresa para prestar esses serviços. Vamos imaginar aqui que essa prestadora de serviços terceirizados, o forte dela seja a terceirização do serviço de limpeza. E na padaria, além da limpeza, o dono da padaria resolveu terceirizar a atividade do pão, a fabricação do pão. Então, essa empresa, como não é o nicho dela, ela resolve terceirizar somente a parte da terceirização, da fabricação de pães para outra empresa prestadora de serviços terceirizados. E a lei, ela prevê essa hipótese chamada de quarteirização, ou seja, subcontratação de outras empresas. A previsão do artigo 4a, parágrafo 1º. A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores. ou subcontrata outras empresas para a realização desse serviço. E o tomador, gente, que é o contratante? No nosso exemplo, quem é? É a padaria, que contrata a empresa de serviços terceirizados. Nesse caso, o tomador, ele pode ser tanto pessoa física ou jurídica. Vocês viram que a empresa prestadora de serviços terceirizados ou contratada, ela só pode ser pessoa jurídica. No nosso caso, do tomador, não. Pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E ele vai celebrar um contrato com a empresa de prestação de serviços, ou seja, com a contratada. Ou com a empregadora daquele trabalhador terceirizado. Os serviços são relacionados a quaisquer de suas atividades, como nós vimos na alteração artigo 4 da Lei nº 6.019 e no julgamento da DPF 3.2.4, em 30 de outubro de 2018, em que o STF, por maioria de sete votos a quatro, decidiu, cuja decisão foi dotada de efeito vinculante à possibilidade de terceirização de todas as etapas do processo produtivo. ou seja, inclusive na atividade principal. Agora, e o trabalhador? Quem é? Esse trabalhador, ele não pode ser utilizado em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de serviços. Lembra que no contrato, não tinha que especificar quais seriam as atividades? Pois bem, esse trabalhador, ele não pode ser alocado em atividades distintas. Se ele foi contratado para prestação de serviços de fabricação de pães, ali ele deve trabalhar na fabricação de pães. Ele não pode ser alocado para trabalhar no caixa, por exemplo. E o local de prestação de serviços? Segundo a 6.019, artigo 5ºA, parágrafo 2º, pode ser tanto nas instalações físicas da empresa contratante ou em outro local de comum acordo entre as partes. Sobre o vínculo, gente, nós vimos que o vínculo de emprego desse trabalhador de serviços, prestador de serviços terceirizados, ele se dá com a empresa prestadora de serviços terceirizados, ou seja, a contratada, e não com a tomadora. A 6.019 prevê expressamente que não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócio das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo e a empresa contratante. Ou seja, o vínculo não se faz também com os sócios dessas empresas. Nesse caso, a verificação do vínculo será efetivada contra a empresa prestadora de serviços, porque ela é a empregadora, e não em relação à empresa contratante ou tomadora. Exceto, gente, exceto se eu estiver analisando a possibilidade de responsabilidade subsidiária dessa empresa tomadora. Porque quem detém a responsabilidade principal, a responsabilidade principal pelo adimplemento das obrigações trabalhistas, é da empresa prestadora de serviços terceirizados. Mas a tomadora, ela sim pode responder de forma subsidiária, ou seja, se a prestadora de serviços terceirizados não pagar, a tomadora pode ser acionada para poder adimplir os haveres trabalhistas. Também, no caso de infrações relacionadas às condições de higiene e salubridade dos trabalhadores, nesse caso aqui, o asterisco é para lembrar que quando o trabalho foi realizado, nas dependências da tomadora ou em local previamente convencionado no contrato. e, por fim, no caso de fraude, na contratação da prestadora. Quais são as hipóteses de reconhecimento do vínculo com a empresa contratante? Bom, nós vimos que o vínculo, ele se faz com a empresa prestadora de serviços terceirizados. Mas é possível, se houver, por exemplo, uma fraude, que haja o reconhecimento de vínculo diretamente com a empresa contratante. Porém, nessa hipótese, o vínculo, o reconhecimento do vínculo deverá ser precedido de caracterização individualizada dos elementos da relação de emprego, quais sejam, não eventualidade, subordinação, onerosidade e pessoalidade. O decreto 10.854, artigo 39, parágrafo 4, fez questão de esclarecer que o juiz de trabalho deverá individualmente, ou seja, caracterização individualizada dos elementos da relação de emprego. Lembrando que a análise dos elementos para caracterização do vínculo com a contratante, no caso, a tomadora, deve ser demonstrada no caso concreto e incorporará a submissão direta, habitual e reiterada do trabalhador aos poderes diretivos, regulamentar, e disciplinar da empresa contratante. A mera identificação do trabalhador na cadeia produtiva da contratante, ou o uso de ferramentas de trabalho, ou dos métodos organizacionais e operacionais estabelecidos pela contratante, não implica a existência do vínculo com ela. Ou seja, o fato do trabalhador que a tomadora está prestando serviço na atividade de fim, dentro das dependências da tomadora, usando as ferramentas de trabalho por ela disponibilizadas, ali dentro daquela cadeia produtiva, não quer dizer que o vínculo deve ser reconhecido com a empresa tomadora de serviços. A lei é clara nesse sentido. E quais são as responsabilidades? Então, nós já vimos que a responsabilidade principal é da empresa prestadora de serviço. Prestadora de serviço terceirizados. Agora, a contratante, ela será responsável subsidiária pelas obrigações trabalhistas referente ao período de prestação de serviços em face dela, assim como pelo recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, João, que presta serviço lá naquela padaria, se ele prestou serviço por seis meses apenas para aquela padaria e outro um ano para outra padaria, a nossa padaria do exemplo vai responder apenas, subsidiariamente, apenas pelo período de seis meses. As responsabilidades sobre condições de segurança, higiene e salubridade do trabalhador, ou seja, normas SST, saúde e segurança do trabalhador, essa responsabilidade será da contratante garantir as condições de saúde, higiene e segurança quando o trabalho for realizado nas suas dependências, contratante, quando o trabalho for realizado nas suas dependências, ou em local previamente por ela ajustado. A responsabilidade de observação do artigo 40. A responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas não implica qualquer tipo de desconsideração da cadeia produtiva quanto ao vínculo empregatício entre empregado e empresa prestadora de serviço e a contratante. Ou seja, não é porque ela é responsável, subsidiária, a empresa tomadora ou contratante, é que isso importa a desconsideração da cadeia produtiva. Ou seja, o vínculo se mantém com a empresa prestadora de serviço terceirizados. A remuneração, gente, contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente aos pagos pelos empregados da contratante, além de outros direitos. Salário equivalente, se assim entenderem. O STF, tema 383 de repercussão geral, manifestou a seguinte tese. A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. Nesse sentido, a tese do STF, no tema 383, vedando a equiparação da remuneração entre empregados da empresa tomadora, ou seja, no nosso exemplo, entre empregados da padaria e empregados da empresa prestadora de serviços terceirizados, está em desacordo com o que dispõe ao J383 da SDI 1 do TST. Essa OJ, ela no sentido de que a contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta, não gera vínculo com a entidade da administração pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, os mesmos direitos dos empregados contratados pelo tomador. Ou seja, ela garante pela isonomia os mesmos direitos. Contudo, entendemos que essa OJ, face a essa decisão do STF, ela poderá ser alterada pelo TST para se adequar à decisão. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Condições de trabalho. Artigo 4ºC da Lei nº 6.019. Aqui, basicamente, o legislador tenta garantir condições de trabalho mínimas aos empregados terceirizados e que sejam semelhantes ao que já é oferecido pelos demais empregados da empresa tomadora. Então, ela prevê o direito de utilizar serviço de transporte, prevê o direito de utilizar os refeitórios, atendimento médico e ambulatorial existente nas dependências dela, mesmas condições sanitárias, e por aí vai mais um artigo que eu sugiro o seu fichamento. Lembrando que o parágrafo 2º, ele fala que os serviços de alimentação e atendimento ambulatorial, eles poderão ser oferecidos em outro local, mas mantendo o mesmo padrão de atendimento, se o contrato feito entre prestadora de serviços terceirizados e tomadora, implica a mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 20% dos empregados da contratante. Isso por quê? Porque o refeitório, por exemplo, pode não comportar todo mundo. Então, pode oferecer outro refeitório, mas tem que manter igual o padrão de atendimento. Sobre a quarentena, o que é essa quarentena? Esses períodos de quarentena, eles objetivam assegurar que os empregados da tomadora não fossem dispensados para que haja uma alocação na empresa de prestadora de serviços terceirizados. Então, veja bem, tem um empregado permanente lá na padaria. Qual é o intuito da quarentena? Tentar vedar que esse empregado permanente da padaria seja dispensado, contratado pela empresa prestadora de serviços terceirizados e que ele continue prestando serviços para a mesma padaria. Ou seja, ele é dispensado da padaria diretamente, ele era empregado da padaria, mas ele é contratado pela empresa de trabalho terceirizado e volta a prestar serviço na padaria. É esse o objetivo da quarentena. Então, o empregado permanente ou trabalhador sem vínculo, ele não pode ser sócio da empresa prestadora de serviços terceirizados pelo período de 18 meses. Exceção se esse sócio já tivesse aposentado. Gente, a observação que eu coloquei é sócio da empresa prestadora de serviços. Há terceiros que não o seu antigo empregador, ele pode. O que ele não pode fazer é ser sócio da empresa prestadora de serviços e prestar serviços no seu antigo empregador. Agora, se ele sai de lá, vira sócio da empresa prestadora de serviços, aproveita o seu know-how e vai prestar serviços para outra empresa, ok. O que não pode é ele trabalhar prestando serviços para o mesmo, para o seu antigo empregador. E a quarentena do empregado. Esse empregado, ele também tem que aguardar 18 meses. Aqui, a observação que eu tenho é que o empregado tem que aguardar 18 meses após a sua saída para prestar serviços como terceirizado, como empregado da empresa terceirizada no seu antigo empregador. A observação que eu tenho é que o artigo 5D da 6.019, ele foi atécnico porque ele menciona somente a palavra dispensado. Mas, quando a gente fala em dispensado, a doutrina entende por ampliar essa palavrinha para considerar também aquelas outras formas de rescisão contratual, a exemplo do pedido de demissão. A Lei 6.019 não se aplica às empresas de vigilância e transporte de valores, a previsão é expressa do artigo 19B da 6.019. Portanto, esses trabalhadores não são regidos pela 6.019, já que eles são regidos por legislação própria. Ok?